Eu caí do céu, mas não fui para o inferno Inferno mesmo é bango um Ou na favela atrás de um ferro As vendas são anotadas no caderno Há quem ache isso na tela de um cinema Um sucesso de 13 a 17 O esquema é prático Menino no tráfico, menina Já é mulher de viciado Aonde anda os direitos humanos Que nos dá direito à humanidade Pra ser um ser desumano Afinal, quem vai se preocupar Com sua existência Num estado quebrado Somos o crime ou somos criminalizados Com flagrantes forjados Assim como fizeram com o Rafael Braga Mas o Michel Temer, o Aécio Eduardo Ninguém flagra Eles não investem em projeto social Pagam muito no sistema criminal Porque esqueceram o sistema educacional E a milícia trabalha com a opressão Eles te dão um problema E vendem a solução Sigo escapando de mais um dia Não vou falar que o sistema que me salvou E sim a poesia da periferia